Uma a cada 100 pessoas que faz dieta consegue ter sucesso a longo prazo. Olá, eu sou a neurocientista Cláudia Feitosa Santana e autora do livro Eu Controlo Como Me Sinto. Hoje eu vou falar um pouquinho de alimentação, que parece o básico do básico, mas é sempre importante lembrar, o ato de comer é uma ótima metáfora para a felicidade. Mas olha só, se você come algo muito gostoso, mas pouco saudável, você pode ser feliz hoje, mas terá dificuldade de ser feliz no futuro. De igual maneira, se você come de maneira saudável, mas pouco prazerosa, com sorte, será feliz no futuro, porque certamente não será feliz agora e ninguém quer viver assim, aliás, nem de um jeito e nem de outro. O ideal é comer de maneira saborosa e saudável. O balanço entre os dois é muito importante e subjetivo. Cada pessoa tem um gosto particular e necessidades estabelecidas pelo seu próprio corpo. O importante é investir na reeducação alimentar, para que você seja capaz de nutrir o seu corpo e o seu cérebro. Mas, muito cuidado com as modas, por exemplo, low carb e glúten free. Nós todos precisamos de carboidrato e não exceder no carboidrato. E comer carboidrato de boa qualidade é muito diferente do radicalismo de não comer carboidrato de forma alguma. Outro problema é a questão do glúten. Hoje em dia, acredita-se que o glúten faz mal à saúde. Mas isso é totalmente pseudociência. Por quê? Existem diversos tipos de glúten. Glúten de muito boa qualidade e glúten de péssima qualidade. As únicas pessoas que não podem comer glúten de forma alguma são as celíacas. Eu, por exemplo, tenho membros da minha família que têm a doença celíaca. E essas pessoas adorariam poder comer glúten. Inclusive, de vez em quando, poder escapar e comer algo que tenha um glúten até mesmo de baixa qualidade. Elas não podem nem se dar a esse luxo. Então, para que poder comer glúten e acreditar que qualquer glúten faz mal à sua saúde? Isso não faz o menor sentido. Voltando à reeducação alimentar, saiba que eu não estou falando de dieta quando eu falo de reeducação alimentar. Porque as dietas, a palavra dieta, traz sofrimento para o seu cérebro. E aí, ele não vai entender que você quer ou precisa emagrecer. Então, ele entra numa batalha contra a sua própria mente. E é justamente por isso que apenas 1% das pessoas têm sucesso de manter o peso depois de ter feito uma dieta, dieta restritiva. O problema é a forma como o nosso cérebro funciona. E se o nosso cérebro funciona dessa forma, a nossa mente também funciona dessa forma. Se você quer emagrecer, você está o tempo todo pensando na dieta. Mas o seu corpo e o seu cérebro vão fazer de tudo para que você coma, ou seja, não resiste às tentações. E se você resistir, o que já é difícil, mas caso você consiga resistir, o que o seu corpo acaba fazendo, acaba inclusive gastando menos caloria do que você come. Ou seja, reduzindo ainda mais o seu metabolismo. E aí fica mais difícil ainda de perder peso. Ou seja, a palavra mágica não é dieta, mas sim reeducação alimentar. E aquela pessoa que faz a reeducação alimentar de forma extremamente correta, pratica exercício e ainda é obesa, são as candidatas às medicações contra a obesidade. A alimentação como uma metáfora da felicidade para você lembrar que, pelo menos, uma vez por dia, você deveria ter uma refeição que você considera como um momento sagrado, saboroso e saudável. Esses três S's. E é por isso que a construção de uma vida feliz passa por cuidar da sua alimentação. Comer bem é cuidar do corpo e, obviamente, do cérebro também. O corpo e o cérebro agradecem e a sua mente, igualmente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, faça um comentário. Se você for novo por aqui, além de fazer tudo isso, se inscreva no canal. E lembre-se do livro, pois quem controla o que come já está ajudando a controlar como se sente. E até breve.